Hoje tem decisão no Campeonato Paulista, semifinal, Corinthians e Palmeiras, o Derby, às 16h, na Neoquímica Arena. Eu vou falar nesse vídeo aqui sobre a situação do técnico Wagner Mancini e vamos falar também do provável substituto do Fagner. Eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Fala, gente! Hoje tem decisão no Campeonato Paulista, Corinthians e Palmeiras. E eu, como setorista do Corinthians, quero falar para vocês sobre o provável time do Corinthians, sobre o substituto do Fagner, que testou positivo para a Covid-19 estar de fora da partida. Eu já tenho falado nas lives, tenho falado no Café da Fiel, no Mesa Redonda com os assinantes do clube de membros, que o Fagner hoje, eu vi lá dentro isso do Corinthians, é o único jogador que é insubstituível hoje no Corinthians. Não tem um substituto para o Fagner. Nós vamos falar sobre isso e também sobre o técnico Wagner Mancini. Será que o Mancini permanece no emprego ainda, caso o Corinthians seja eliminado? E se o Corinthians passar nos pênaltis? Qual a situação do técnico Wagner Mancini no comando do Corinthians? Eu vou começar pelo Fagner, porque é uma questão bastante importante para o Corinthians hoje. Depois da goleada sofrida para o Penharol por 4x0, eu falei que o que mais preocupava era esse desfalque do Fagner. Exatamente porque o Corinthians não tem um substituto à altura, aliás, não tem nenhum jogador da posição ali para colocar em campo. O João Vitor, que estava atuando improvisado como lateral direito, passou a ser uma peça importante no tripé de zagueiros. O Corinthians passou a jogar com 3 zagueiros e o João Vitor é uma peça importante. Eu não acho interessante duas coisas em relação ao João Vitor. Eu não escalaria como ala direito e eu não mudaria de maneira alguma o esquema para o clássico contra o Palmeiras. Voltar a atuar no 4x1-4x1 já foi um desastre contra o Penharol. Esse 4x1-4x1 já tenho falado aqui. O 4x1-4x1 do Mancini não dá certo. É um esquema extremamente defensivo. Eu já vi esse esquema com outros treinadores ser ofensivo, ser dinâmico, mas o do Mancini não dá. As linhas ficam recuadas, os atacantes não chegam lá na frente, ele erra nas escolhas. Não dá. Se o Corinthians entrar no 4x1-4x1, já era o Campeonato Paulista. Pelo menos na minha opinião, tá? Na minha opinião. Vocês sabem que eu não fico em cima do muro. O Corinthians tem que jogar com 3 zagueiros, até porque é o esquema também do Palmeiras. Você iguala as forças ali, eu já falei sobre isso, o treinador igualar o esquema do adversário. E o Corinthians tem atuado e tem feito os seus melhores jogos com 3 zagueiros. Aliás, é uma coisa que nós pedimos aqui há muito tempo e não tem como o Mancini voltar atrás. Se ele tirar os 3 zagueiros hoje, mudar o esquema, mesmo com a justificativa que não tinha o Fagner, vai errar. E não adianta vir na coletiva depois e falar que foi por causa do Fagner. Vai errar. Repito, não adianta chegar na coletiva depois e falar que não tínhamos o Fagner, tínhamos que fazer isso. Não. Tem outro jeito. Eu vou falar aqui. Tem outras opções. Tem outras opções. Eu já recebi diversas sugestões de vocês aí no Café da Fiel, em várias lives nos últimos dias. E, sinceramente, algumas eu não gosto de jeito nenhum. O Mosquito, por exemplo, é um jogador que corre com a bola, corre com a água para apagar o fogo, mas não sabe onde é o incêndio. É um jogador que não vai saber atacar por dentro, como o Fagner. Não é tão simples assim. Ah, põe o cara ali e vai correr. Não. O Mosquito tem essa jogada, esse corte por fora e vai para a linha de fundo, abaixa a cabeça e cruza. Não é isso que o Fagner faz. O Fagner ataca por dentro, tá? Ele ataca muito por dentro. Ele arma por dentro. Ele arma por fora. Ele levanta a cabeça para cruzar. É totalmente diferente. Esquece o Mosquito nessa posição. Eu não gosto. Ah, o Mancini pode escalar hoje, arrebentar? Tudo bem. Aí você vem aqui e me detona. Mas eu gosto de falar antes. Eu não fico em cima do muro. Para mim, Mosquito ali não dá. Não colocaria também o Mandaka, apesar de achar que ele daria conta do recado, principalmente defensivamente. Mas o Corinthians ficaria penso. É diferente você jogar de lateral e de ala. Você jogar improvisado de lateral é uma coisa. Jogar improvisado de ala é outra. Você basta ver em alguns jogos que o Mancini testou o Fagner na segunda linha, jogando com duas linhas de quatro. O Fagner ficou totalmente perdido jogando de costas para o gol do adversário. Depois que ele passou a atuar como ala mesmo, que ele foi melhorando, foi evoluindo. É diferente. Não adianta você pôr um garoto que até hoje não fez a sua estreia na sua posição de origem, que é de volante, para atuar improvisado como ala. Já atuou dois jogos improvisados como lateral. Eu não colocaria o Mandaka, não colocaria nenhum volante ali. Não colocaria o Camacho ali, não teria intensidade, não teria marcação. Não colocaria o Rony ali. O único jogador que eu vejo que dá para fazer essa função é o Ramiro. O Ramiro já jogou aberto muitas vezes no Grêmio, no 4-2-3-1. Já jogou aberto diversas vezes numa segunda linha de quatro no Corinthians, do lado direito. E ele pode fazer essa função. Vai fazer com a mesma qualidade do Fagner? Não vai, mas vai quebrar um galho. Vai ser um jogador que vai ter as características defensivas, porque ele tem. Ele vai saber marcar, ele tem vontade, ele tem raça. E vai ser um jogador que vai apoiar quando for preciso. Ele vai saber pelo menos o que fazer com a bola, o momento de cruzar, de cadenciar, de girar. É um jogador que sabe atuar daquele lado do campo. Para mim seria a melhor escolha, sabendo de uma situação que é difícil hoje, do Corinthians não ter um substituto à altura do Fagner, ele nem ter um jogador da posição. Acho que o Ramiro ia quebrar esse galho. Não dá para mudar, pôr o João Vítor ali mexendo no tripé de zagueiros, aí põe o Bruno Mendes na zaga, pode acontecer. O Bruno Mendes é um jogador que não é veloz. E o ataque do Palmeiras é rápido. Vai errar. Tem que deixar o João Vítor e o Raul Gustavo. São dois jogadores de extrema velocidade, dois zagueiros de velocidade. O tripé de zagueiros está entrosadinho. Você tem o ala esquerdo também, que é o piton que está bem. Você mexe muito pouco na estrutura do time. Você botar o João Vítor para ala, para colocar outro zagueiro para substituir o Fagner, você vai estar mexendo em duas posições para consertar uma. Está errado. Então o Ramiro para mim é a melhor opção. Mas eu levantei uma hipótese do que o Mancini pode fazer. Também, não sei se vocês pararam para pensar. Vocês sabem que o Mancini ama o Otero. Otero é eterno. Otero está em todos os lugares. Você acorda, você vê o Otero. O Otero já jogou no Corinthians do lado esquerdo aberto, do lado direito. Já jogou lá na frente com o atacante. Já jogou até como volante. Já jogou por dentro. O Otero está em todos os lugares. Às vezes eu penso que eu acordo, eu vou na padaria e o Otero me atende. O Otero está em todos os lugares. É impressionante. Com o Mancini, o Otero está em todos os lugares. Não tem jeito. Você liga a televisão, o Otero está apresentando um programa. Eu estou assim já. Vou no posto de gasolina, o Otero está lá na bomba. O Otero está em todos os lugares. E com o Mancini, ele joga em tudo quanto é lugar. Então, eu não duvido nada do Mancini não colocar o Otero de ala direita e pôr o Matheus Vital no meio-campo. Na função do Otero, jogar Matheus Vital e Luan com o Cauê lá na frente. O Corinthians joga hoje, se a gente for levar em conta que o sistema defensivo se avalia, se o esquema tático se avalia no posicionamento defensivo. O Corinthians joga no 3-6-1 com os dois rolantes, os dois meias e o Cauê lá na frente. Então, seria Luan e Vital encostando ali e alternando para chegar no Cauê. Eu não duvido nada, tá? Essa pode ser uma opção do Mancini, mas eu colocaria o Ramiro. É claro que essa opção ele não mexeria nem nos zagueiros e nem nos rolantes. Ficaria a estrutura ali pronta já e que ele vem atuando nos últimos jogos. Enfim, a gente vai precisar saber porque o Mancini faz mistério total. Ele tem dúvidas. Conversei com pessoas no Corinthians que falaram que ele não falou para ninguém. E ele ainda está em dúvidas em relação às opções. Isso que ele tem conversado com algumas pessoas lá. Então, vamos aguardar para a gente saber a escalação. Hoje tem pré-jogo no Café do Setorista. Tem pré-jogo e nós vamos falar sobre essa escalação aí do Corinthians para enfrentar o Palmeiras. O pré-jogo hoje às 15 horas, tá bom? Às 15 horas começa o pré-jogo no Café do Setorista. Mancini. Vamos falar do técnico Wagner Mancini. Essa é a pergunta. A gente com um pouco mais de dois meses de canal. Aliás, estamos chegando a 5k de inscritos, hein? Faça sua inscrição. Não custa nada você parar agora e se inscrever, né? Dá uma moral para o canal que traz informação de bastidores. O canal que nada contra a maré, contra os fake news. E que sempre te coloca na temperatura certa as informações. Mas, enfim, não é isso que você quer ouvir agora, mas, poxa, eu tenho que parar também. Aliás, tem muita gente me apoiando. Já vi no Twitter, aqui no YouTube. Você me pede mais like. Você é tão compromissado com os seus vídeos e com as suas lives que você nem pede like. Tem que pedir. Então, eu estou pedindo like aqui e inscrição. Vamos lá, gente. Chegar em 5k hoje é mais do que obrigação. É igual o Mancini no comando do Corinthians. Falando dele, do Mancini, vamos lá. O Mancini cai, a pergunta que mais me fazem. Por tudo que eu apurei, eu acredito que sim. Se não vencer hoje, claro, eu não fiz a pergunta, né? Se o Corinthians foi eliminado. Que, aliás, eu não tenho essa garantia, não. Tem muito corintiano pessimista aí e eu, como jornalista, confio talvez mais do que muitos torcedores. Eu sei que a paciência com o Mancini acabou, mas, gente, você pega a escalação do Palmeiras, você pega a escalação do Corinthians, vocês veem realmente essa vantagem absurda? Se você colocar jogador por jogador, Corinthians com o Luan, com essa zaga boa, com o Piton, com o Cássio, vocês acham realmente essa destoa tanto assim? O ataque, sim. É claro que o ataque conta muito. O Luiz Adriano é muito bom jogador. O Rony, sinceramente, eu acho um jogador comum, bonzinho. Só isso, porque o meu critério é alto em relação ao futebol. Eu não gosto de meia boca, não, entendeu? E o Rony, para mim, está aí como a maioria hoje no futebol brasileiro. Então, eu não vejo essa diferença toda. Acho que o Corinthians pode muito bem se classificar e eliminar o Palmeiras e ir para a final. Tudo bem, vamos trabalhar com a pior hipótese. Se o Corinthians não for para a final do Campeonato Paulista, foi eliminado hoje, já tomou 4x0 do Penharol, aí não vai ter jeito. A diretoria, mesmo não lutando contra isso, porque uma coisa tem que ser falada. A diretoria segura o Mancini já há muito tempo, por conta de uma pressão externa, e se apoia também nos resultados na temporada, mas agora os resultados já deu uma equilibrada por conta dessa eliminação na Copa Sul-Americana. Essa é a questão. Apesar de tudo isso, a diretoria não vai conseguir segurar o Mancini. Eles vão tomar, eu acredito, é o informação barra percepção que eu sempre falo para vocês. E eu acho que tem importância essa minha informação barra percepção, porque vocês sabem que eu chego aqui e sou doido. Por exemplo, já falei várias vezes aqui, já cravei várias vezes, o Mancini não cai, esquece, mesmo com derrota. E aconteceu e não caiu, entendeu? Então, eu tenho um pouquinho de moral aí com vocês, para falar assim, a informação barra percepção, ele cai, para vocês entenderem que ele realmente vai deixar o cargo de treinador do Corinthians, caso seja eliminado no Campeonato Paulista hoje, porque outras vezes eu cravei, dessa vez eu não cravo, e pelo contrário. Estou dizendo aqui que ele realmente não deve continuar, caso o Corinthians não passe pelo Palmeiras, na semifinal do Campeonato Paulista hoje em dia, movimentado em 15 horas pré-jogo no café do Setorista, tá bom? Às 15 horas começa o pré-jogo, vamos falar da escalação de tudo o que vai acontecer nessa partida, e logo após o apito final, o pós-jogo. Corinthians e Palmeiras, e aí, se for um pós-jogo com classificação do Corinthians, vai ser quente, porque deve ter um São Paulo do outro lado, não sei, não sei, acredito que sim, mas em caso de um tropeço a Rick, o café hoje vai ser quente demais, vai ser quente demais, e eu não gosto de café muito quente não, porque o café pra mim, como barista, eu já ensinei vocês, tem que ser na temperatura certa, então esperamos que a gente não tenha um café muito quente hoje, no pós-jogo de Corinthians e Palmeiras, logo após o apito final. Quero fazer dois convites pra você, corintiano, Café da Fiel, de segunda a sexta, às 18 horas, o programa que mais cresce sobre Corinthians no YouTube, e também um convite pra todos que nos assistem agora, pra que você faça parte do clube de membros do Café do Setorista, tem sido muito legal, mesa redonda comigo, com convidados no mesa redonda, na sexta-feira tivemos o Gilberto Costa, jogador que atuou por Corinthians, Santos, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Internacional de Porto Alegre, foi campeão paulista em 86 pela Inter de Limeira, contra o Palmeiras, lembra o Gilberto Costa estava nesse time, titular absoluto desse time, e esteve conosco junto com os assinantes do clube de membros, então faça parte do clube de membros, são quatro planos, Cafézinho, Café, Cafézão e Café Especial, diversas vantagens, entre elas, você fazer parte de um mesa redonda comigo, ser comentarista por um dia, repórter por um dia, eu falo aqui, vocês acham que eu estou aqui, aqui não tem, aqui é verdade 100%, até na hora de a gente oferecer um plano de clube de membros, eu falei pra eles, vocês vão ser repórter por um dia, aí o Tiago Tranquilo e o Uri Suaro lá, pra fazerem as perguntas ao Gilberto Costa, foi muito legal, e dá uma olhada nos planos aí, são diversas vantagens pra você, tá bom? Um forte abraço, até o próximo vídeo, valeu!